Que bom, chegando mais um ano, né? Como passou rapidinho e você trabalhou sua, decorou a sua casa e você decorou com a Plenitude, comprou aqui na Plenitude, olha só a carinha de satisfação do pessoal contente com você, telespectador, você consumidor e nós também do Shop Tour, né? Afinal de contas, você que manda, se não fossem vocês, como é que seria, né? Como é que a gente ia vender, como é que a gente ia poder mostrar essas ofertas pra você que tá em casa? E a Cristiana, em nome de todos aqui da Plenitude, tem uma mensagem muito legal pra você, telespectador. É, nós queremos, eu em nome de todos os funcionários da Plenitude, diretoria, gerentes, agradecer muito por vocês terem confiado na gente, dizer que queremos muita prosperidade pra vocês ano que vem, que seja, assim, realmente um grande sucesso e que vocês venham comemorar esse sucesso com a gente, que também é um sucesso. Muito trabalho, muita paz, muita saúde, muita harmonia pra você, telespectador. E olha, não se esqueça que Plenitude... Eu queria lembrar que dia 31, dia 1 e dia 2, as lojas vão estar fechadas. Afinal de contas, vocês também merecem descansar, não é mesmo? Legal, e olha, pra você que não conhece Plenitude, você pode conhecer aonde? Shop Móveis Moema, Deco Center Saúde, La Center, Avenida Francisco Matarazzo, 1393, ao lado do Oeste Plaza, o Eteodoro Sampaio, 1877, em Pinheiros, e Alcântara Machado, Rádio Aleste, 2713, na MOCA, telefone 5300-00606. E todos vocês, inclusive eu, desejamos a você que está em casa, um feliz ano novo!